Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Descobrir o sexo do bebê, investigar a fundo alguma possível alteração genética, fazer os exames que não estão incluídos nos planos ou no sistema único de saúde. São muitas as decisões que as famílias precisam tomar ao longo das quase 40 semanas de gestação. Mas nenhuma delas é tão importante e exclusiva das mães quanto a escolha do parto. Eu gosto que a mulher comece a pensar no parto ali do meio da gestação para frente. Então a gente começa a informar a mulher o que é uma cesárea, como é uma cesárea, como é um parto normal, como ela vai passar pelo processo de parir de uma forma ou outra, se ela tem ou não direito à anestesia. E ela, com essas informações, vai escolher. Para a Bruna, aquela mãe 4.0 que mostramos na reportagem passada, a escolha do parto veio antes mesmo da decisão de ser mãe. Na verdade, eu falo que nunca queria ter filho, mas as coisas mudam depois que você casa, lógico. E, para mim, é uma coisa certa. Eu acho que Deus fez para ser dessa maneira, não critico, longe de mim, quem não faz ou quem não quer. Eu acho que é cada um que tem que sentir. Mas, para mim, é uma certeza dentro de mim que eu sempre tive, vai ser parto normal. Aos 35 anos e grávida do primeiro filho, que chega em fevereiro do ano que vem, ela mantém a cabeça bem aberta para o caso de ter que mudar sua escolha se houver necessidade. A gente está começando uma preparação para que isso aconteça. Agora, se o médico falar, não, Bruna, deu qualquer problema, não dá para ser, vamos fazer a cesárea. Não vou ficar triste ou não, não quero. Não, tem que fazer o que é melhor para mim e para o bebê, sempre. A Paula, que acaba de ter o terceiro filho, optou pela cesárea por dois motivos. O histórico dos outros partos e uma recomendação médica. Eu tive um problema de pedra na vesícula por conta da gravidez. E aí ela nasceu agendada com a cesárea por conta disso também, por causa desse problema. Porque eu não podia sentir a crise da vesícula junto com a dor do parto. Ela nasceu de 38 semanas por conta disso. Mas foi tudo bem. A gente tem que entender que a mulher vive numa sociedade e ela tem uma importância social e econômica hoje muito grande. Então, às vezes, ela quer se organizar em hora com o parto. Ela não consegue fazer isso. Meu marido trabalha longe. Eu quero me organizar para ele estar junto. Às vezes, com o parto normal, ela não consegue. Então, a gente tem que abordar toda essa situação. Foi o que aconteceu com a Lussandra, que programou a chegada do único filho, o Heitor, justamente para ter a companhia e o acolhimento da família. A minha família é toda de fora. Então, é muito complicado. Você queria ter o apoio da minha mãe, da minha irmã, da irmã do meu marido. Então, eu acabei optando pela cesárea marcada. Marquei num sábado, aí minha família conseguiu vir todo mundo na sexta. E aí, no sábado de manhã, todo mundo participou desse momento, que para mim era muito importante. E quais as diferenças entre os partos? O doutor Paulo explica. O parto normal é um parto que ocorre de uma forma fisiológica e natural. A mulher vai entrar em trabalho de parto, vai conhecer o corpo dela, entender que é o momento de nascer. Isso vai ter uma evolução gradativa e ela chega ao nascimento. Isso é o natural. E a cesárea é um procedimento cirúrgico. Então, ela vai passar por uma cirurgia para a extração do bebezinho dela. Quanto à anestesia? Hoje, existem, durante o trabalho de parto e o parto normal, várias formas de analgesias. A gente tem formas não farmacológicas, massagem, banho com água morna, aromoterapia, hipnoterapia. Então, nós temos várias formas não farmacológicas de ajudar na dor, mas também existem as farmacológicas. Então, hoje, em relação ao parto normal, também dá para fazer uma boa analgesia, de acordo com a necessidade daquela mulher. E em relação à recuperação do parto normal e da cesárea? Eu acredito que uma cesárea e um parto normal, os dois vão ter uma recuperação muito boa. Lógico que o do parto normal, como não tem um trauma cirúrgico, essa recuperação é um pouco mais rápida. Mas hoje, você não vê mais mulheres sofrendo, andando encurvadas, mesmo no pós-cirúrgico, porque evoluiu muito a analgesia. A cirurgia hoje é uma cirurgia mais simples. Os cuidados com a anticepsia e a sepsia são muito grandes. Então, os dois têm uma boa recuperação. No fim das contas, o que importa mesmo é fazer valer as próprias vontades e necessidades. E entender que o tipo de parto ideal é aquele que a mulher simplesmente escolhe para si. Acho que o mais importante ali é a saúde do bebê e a saúde da mãe. Então, independente de ser normal, se é cesárea, se está bem acolhida, se o momento está legal, está tudo bem. Eu vejo uma corrida mundial no caminho mais da naturalidade e do parto normal. Mas isso não é radical. Isso tem que ser com muita paciência e muito cuidado. E sempre empoderando a mulher para que ela escolha aquilo que seja a vontade dela. E em cima do que é a vontade dela, a gente vai trabalhar com muito respeito, muito carinho e muito amor para essa mãe e esse bebê. Esse é o ideal. Na próxima reportagem, nós vamos dar dicas para montar um enxoval básico para os bebês e mostrar também como escolher a bolsa ideal para te acompanhar durante toda a maternidade. Não vai perder, hein? É segunda-feira aqui no SBT e você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Mãe 4.0